Olá, tudo bem? E nesse vídeo nós vamos estudar o que é raiz ou zero de uma função. Vamos falar principalmente sobre raiz e zero de função do primeiro grau. Mas, para isso, a gente precisa definir o que é isso. Raiz ou zero de uma função é um valor do domínio, ou seja, um valor de x, cuja imagem é igual a zero. No caso da função do primeiro grau, que possui essa forma geral, y igual a f de x, que é igual a x mais b, com a diferente de zero, um número x vai ser zero ou raiz dessa função f se e somente se nós tivermos essa função igual a zero. Tem outras palavras. Se nós quisermos obter, descobrir qual é a raiz de uma função do primeiro grau, basta nós igualarmos essa expressão ax mais b, que é igual a f de x, basta igualarmos ela a zero, porque, nesse caso, nós estamos assumindo que f de x é zero. E aí a gente encontra qual é o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, olha, ax mais b é igual a zero. f de x é zero, então. Vamos descobrir qual é o valor de x para o qual essa expressão é igual a zero. E aí, eu resolvi a equação mesmo, tá? Vou passar o b para o segundo membro. Então, vai ficar ax igual a menos b. Isolando o x, nós temos que x é igual a menos b. Então, sempre que nós tivermos uma função do primeiro grau que tem essa forma, ax mais b, a raiz ou zero dessa função é menos b sobre a, tá bom? Mas você não precisa ficar decorando quem é b, quem é a, nesse caso não, tá bom? Para você achar a raiz da função. Basta você pensar o seguinte, olha, se eu quero o zero ou a raiz da função, basta eu igualar a expressão, a lei que define essa função, a zero. E aí, eu resolvo uma equação para obter o valor de x. Esse valor de x que eu vou obter é a raiz ou o zero da função que eu estou trabalhando com ela. Veja aqui, nesse exemplo, eu tenho essa função, y igual a menos 7x mais 8. E eu quero obter o zero ou raiz dessa função. Para isso, y tem que ser igual a zero, mas y é igual a menos 7x mais 8. Portanto, como eu disse, eu vou igualar essa expressão. Menos 7x mais 8, eu igualo ela a zero, porque assim, nesse caso, y vale zero. Eu vou descobrir qual é o valor de x para o qual y é zero. Passo 8 para o segundo membro. Então, 7x igual a menos 8, perdão, menos 7x igual a menos 8. Vou isolar o x, então x é igual a menos 8, dividido por menos 7, menos dividido por menos dá mais. Então, x é igual a 8 sétimos. Eu vou deixar na forma de fração mesmo, porque 8 dividido por 7 não é uma divisão exata, e 8 sétimos é uma fração irredutiva, a gente pode deixar assim. Então, a raiz ou zero dessa função aqui, y é igual a menos 7x mais 8, é 8 sétimos, beleza? Aqui eu tenho outra função, y é igual a 3 quintos de x mais 1, e eu quero obter o zero ou raiz dessa função. Para isso, eu vou igualar essa expressão, 3 quintos de x mais 1, vou igualar a zero, porque assim, eu tenho que a função y é zero. E aí, eu vou resolver essa equação, vou achar o valor de x para o qual f de x, y é zero. Passo 1 para o segundo membro, então, 3 quintos de x é igual a menos 1. Olha, gente, esse número aqui vai passar para o segundo membro invertido, né? Então, 3 está multiplicando, passa dividindo, 5 está dividindo, passa multiplicando. Isso aqui é uma estratégia para resolver a equação do primeiro grau, mas não é o nosso objetivo aqui, então eu já vou direto. Fica menos 1 vezes 5 terços. Isso nos faz concluir, fazer aqui do lado, que a raiz ou zero dessa função é menos 5 terços, ok? Então, o valor de x para o qual a gente tem a função valendo zero é menos 5 terços. Então, menos 5 terços é a raiz, tranquilo? E aqui é mais um exemplo de uma função, y é igual a menos 3 quartos de x mais 2 quintos. Eu quero obter a raiz ou zero dessa função. Para isso, vou igualar a expressão que define essa função a zero. Então, menos 3 quartos de x mais 2 quintos igual a zero. Beleza? Agora, eu vou resolver essa equação, vou obter o valor de x. Vou passar o 2 quintos para o segundo membro, então eu vou ter menos 3 quartos de x igual a menos 2 quintos. Como eu quero o valor de x, eu vou isolá-lo aqui, então essa fração vai passar invertida para o segundo membro. Então, x é igual a menos 2 quintos vezes menos 4 terços. Eu concluo com isso que x é igual a menos vezes menos, dá mais. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Então, x igual a 8 quinzeavos. É a raiz ou zero dessa função. Beleza? Se você clicar nessa região, você se inscreverá em nosso canal de vídeos, receberá todas as atualizações e também vai contribuir para o crescimento do nosso canal. A direita da tela estão as redes sociais que participam, você pode me encontrar lá. E clicando nesse link aqui que aparece embaixo da tela, você vai ser direcionado para o nosso site, auladogluto.com.br. Um grande abraço para você, bom estudo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.